Você está trabalhando em casa, seja por conta da quarentena ou porque você sempre trabalhou em casa, mas você não consegue organizar o seu visual em casa. Então hoje eu vou te falar como se vestir para trabalhar em casa. Olá, eu sou a Karol Star, personal stylist. Seja muito bem-vinda ao meu canal e não deixa de se inscrever porque tem vídeo novo toda terça, 8 da noite. Não deixa de me seguir nas redes sociais que é o arroba Karol Star porque eu tenho certeza que o conteúdo lá vai ser muito relevante para você. Continuando a nossa série em casa, hoje eu vou falar como se vestir para trabalhar em casa. Talvez você esteja perdida porque você sempre foi aquela pessoa que usou uma roupa impecável para trabalhar, terninho, escarpão, cabelo arrumado, toda maquiada e agora você tem que ficar em casa e você fica completamente perdida. Outra vez, você sempre trabalhou em casa, mas você nunca conseguiu arrumar o seu visual para trabalhar em casa e você não se sente bem e se vestiu de qualquer maneira. Vamos lá, eu tenho um trabalho com redes sociais e com plataforma de cursos online. Ou seja, eu faço atendimentos presenciais, mas eu tenho uma demanda enorme em casa, então eu trabalho bastante em casa e como que eu me visto para ficar em casa. Você não precisa criar um estilo específico para usar em casa, você tem que continuar mantendo o seu estilo, mas de uma forma que seja confortável, mas que você se sinta bem arrumado. Para você se vestir para trabalhar em casa, visto que você não vai receber ninguém em casa, vai se vestir para você mesma, né? Você pode colocar peças assim como eu falei sobre o vídeo de como se vestir para ficar em casa, peças confortáveis, mas agora você pode talvez colocar uma peça que tenha uma leve sofisticação. Então vale a pena priorizar macacões, vestidos longos, calças pijama, calças jogging, como eu falei, regatas fluidas e blusas fluidas. Ao invés de você ficar só na malha, você pode ficar na malha assim se você quiser, mas você pode ir para um tecido mais sofisticado, um crepe, uma seda, algum tecido que você ache mais arrumado e que você vai se sentir muito melhor com ele. Se você quiser também, você pode colocar um acessório longo, um colar longo, ou um brinco, ou só um bracelete, se você for mais vaidosa e se sentir melhor assim. Pode jogar uma sobreposição como um colete longo ou um cardigan longo, que também funciona muito bem. O que não dá é para você trabalhar em casa com um coque muito mal feito no cabelo, sem maquiagem, com qualquer roupa, com roupa velha, com roupa estragada, com roupa furada, com roupa que você não utilizaria para sair de casa. Ainda vale a mesma dica que eu falei no primeiro vídeo. A roupa que você vai utilizar em casa é a roupa que você pode abrir a porta para uma visita, é a roupa que você pode descer na padaria. Então roupa de ficar em casa é a roupa que dá para ir na padaria. Se vai trabalhar, a roupa de ficar em casa é aquela roupa que você vai na padaria, mas se precisar passar no shopping para pegar alguma coisa, você também poderia utilizar. Nos pés, você pode jogar uma rasteira ou uma mule. Aí eu já não aconselho utilizar o chinelo. Por que é legal você se arrumar para trabalhar em casa? Você se sente mais disposta, você consegue sistematizar o seu horário de trabalho, a partir do momento que você se organizou e valorizou a sua imagem, teve aquele tempo de cuidado com a imagem para exercer uma atividade, que é a atividade de trabalho. Então vale a pena fazer esse investimento na sua imagem para trabalhar em casa, porque você vai se sentir numa rotina de trabalho também. Você acorda, se organiza, se arruma, coloca peças que são adequadas para ficar em casa, mas que são bem apresentáveis e você vai se sentir muito mais disposta, você vai conseguir criar uma rotina, porque tem muita gente aí que não está conseguindo ter rotina na hora de trabalhar. Está trabalhando da hora que acorda até 11 da noite. Então você cria o seu horário, cria o seu visual, se organiza. Eu tenho certeza que até a sua forma de trabalho vai ser muito mais produtiva em casa. E você, como se veste para trabalhar em casa? Me conta aqui se você põe alguma coisa diferente que eu não falei aqui, porque eu quero saber. Gostou do vídeo? Deixe seu joinha e não perca o último vídeo da nossa série Em Casa. Até lá!